Para tentar melhorar o fluxo de veículos na Avenida Castelo Branco, a Prefeitura de Goiânia vai testar na próxima semana a chamada faixa reversa. A estratégia é muito usada em outros países e capitais brasileiros e consiste em mudar o sentido de algumas vias, mas só nos horários de pico. A experiência vai começar na próxima terça-feira na Avenida Castelo Branco, entre a Praça Walter Santos e a Rua Jaraguá. Das quatro da tarde até às sete horas da noite, o motorista que trafega pela região vai ver o sentido de uma das vias mudar na primeira tentativa de implementar a chamada faixa reversa. Basicamente, no horário de pico, a avenida que tem mão dupla vai passar a ter uma pista a mais no sentido centro-bairros na tentativa de aumentar a fluidez. Foi objeto de muito planejamento e estudos realizados nos últimos 30 dias. É uma inovação, algo novo para a capital. Além de ter as vias normais no sentido centro-bairro, nós iremos proibir o estacionamento durante somente esse período para ganhar mais uma faixa. Então, a gente vai ter três faixas de rolagem no sentido centro-bairro e mais uma na via reversa para quem for pegar da Walter Santos e ir direto para a conversão na Jaraguá. A escolha da avenida Castelo Branco ocorreu devido às características do trânsito na região, que registra um aumento considerável de carros em períodos específicos em que os moradores se deslocam para o trabalho e retornam para as residências. Esse trecho, durante o horário de pico, costuma demorar em até 20 minutos essa trajetória. Então, com essa intervenção, com esse teste, nós torcemos muito para que dê certo as nossas estimativas que esse condutor possa levar somente 3 minutos e meio a 4 minutos para fazer o mesmo percurso. A faixa reversa é uma solução de baixo custo já adotada em outros países e também em outras capitais brasileiras. Se a experiência der certo, a faixa reversa também pode ser adotada no período da manhã. Ali das 6 em diante, às 6 até 8 horas e também à tarde, ali das 4, 4 e meia até as 8 horas, também até 7, 7 e pouco da noite. Então, justamente ações vinculadas a melhorar esse fluxo de veículo no horário de pico. Quem circula pela região reclama das dificuldades em horários de pico. Nossa, demais, ruim demais. Aí, meu carro pegou, aí, tá vendo? Esquentou demais, pegou fogo. Se eu não soubesse, entendesse um pouquinho, tinha pegado fogo o carro. Essas ruas muito mal planejadas, né? Não tem por onde ser outra alternativa para sair. E torce para que a mudança funcione. Tem que dar certo, né? Porque a gente sabe se é visto, tem que morar para chegar em casa, para trabalhar à noite ainda, chega atrasado ainda.